Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas aqui no YouTube, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, meu nome é Paulo, sou voluntário aqui do Gerando Vidas. Aqui nesse vídeo eu vou falar das vagas que ainda estão disponíveis para a ação de empregos que faremos no dia 1º de abril, segunda-feira. Segunda-feira agora, dia 1º de abril, faremos uma ação de empregos, ainda tem algumas oportunidades disponíveis para a entrevista presencial. Antes de falar das vagas, deixa eu dar alguns avisos importantes. Primeiro aviso, os encaminhamentos dessas vagas, desse vídeo, serão enviados até as 8 horas da noite de domingo, ok? Porque a entrevista é segunda-feira, então tem que correr aí para o pessoal se preparar, porque a entrevista é segunda-feira de manhã. Lembrando que a entrevista é no local, mas se você for contratado é para trabalhar em outro. Tá legal? Lembramos também, mais um aviso, que você pode se candidatar em quantas vagas você quiser e ser encaminhado para várias vagas diferentes. Sim, eu até rezo para que você seja encaminhado para várias vagas diferentes, para aumentar as chances de você sair do desemprego o mais rápido possível. Peço aí, por gentileza, que você deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Peço, por gentileza, que você deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Bote o seu nome completo, tracinho, o que você está achando aqui do nosso canal no YouTube. Eu quero ler aí o que você está achando, quero participar com você, quero comungar com você para que a gente esteja aí atento a tudo, né? Então, por favor, deixe aí o seu testemunho. Bote o seu nome completo e traço o seu testemunho, tá bom? Bom, faço também um apelo que se você puder, sim, seja um amigo colaborador, né? Você sabe que todas as nossas ações e atividades, todas, sem exceção aqui do Gerando Vidas, são completamente gratuitas. Mas nas ações de empregos, nós temos algumas pessoas, alguns encaminhados, que nos pedem socorro, principalmente com a ajuda de passagens. E sozinhos, nós aqui do Gerando Vidas, não temos como suprir toda essa necessidade. Então, nós precisamos que você também some forças conosco para que juntos nós possamos ajudar aí um número maior de pessoas. A nossa chave de acesso ao Pix é doi.comunidadegerandovidas.com.br doi.comunidadegerandovidas.com.br E você que está ajudando nesse momento, manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, 982459971, 982459971. Nós vamos estar lá para te acolher, para te agradecer pelo gesto de generosidade e saber o que nós podemos te ajudar. Se por acaso for uma oportunidade para trabalho, nós vamos estar te encaminhando dentro do seu perfil, ou para a ação do dia 1º, ou para a ação do dia 2º, ou para a ação do dia 3º, ou para a ação do dia 4º, dependendo do seu perfil, claro. Dentro dessas ações, nós temos aí uma pequena quantidade que são vagas para os amigos colaboradores. Não chegam a 5% do total, mas também serão acolhidos. Então, se você puder, por favor, seja um amigo colaborador aí nesse momento. Então, vamos lá, pessoal. Essas vagas são todas para uma grande rede de mercados, com vagas para a cidade do Rio, diversos bairros, bairros da Zona Norte, bairros da Zona Oeste, Zona Oeste dos dois lados, lado de Campo Grande e Bangu, como o lado lá de Jacarepaguá, Barra e Recreio, Zona Sul do Rio, algumas cidades da Baixada, como Duque de Caxias, Nilópolis e São João de Meriti, e a cidade de Niterói, de São Gonçalo. Eu vou falar as vagas, você vai prestar muita atenção, porque logo depois eu vou dizer como é que você vai fazer a sua inscrição. São vagas para auxiliar de serviços gerais, onde os candidatos ou as candidatas devem ter pelo menos o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Atendente de balcão, os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Repositor de mercadorias, pode ser o de mercearia ou de hortifruti, mas o nome da vaga é Repositor de Mercadorias, onde os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidades para o operador de caixa, ambos os sexos, os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo, experiência anterior na função. Fiscal de loja, onde os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo e tem que ter experiência anterior na função. Ajudante de carga e descarga, ensino fundamental completo e não precisa de experiência. Estoquista, tem que ter o ensino médio completo e tem que ter experiência anterior na função. Pizzaiolo, olha aí que beleza, pizzaiolo. Já pensou você trabalhando naquilo que você mais gosta de comer, que é pizza? Você trabalhando para servir as pessoas, para ver a beleza de pizza, a delícia de pizza que você faz? Que é graça maior que essa? Pizzaiolo, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo, você viu que é muita vaga, né? Graças a Deus. Preste atenção agora como é que você vai fazer a sua inscrição. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver que tem um link lá, inscrições e tem lá um monte de letra lá que você vai clicar e vai abrir um formulário. Nesse formulário, você tem que preencher com muita calma, muita paciência, muita atenção, porque se você errar, não tem como a gente verificar o seu cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da vaga que você está se candidatando. Não pode errar hipótese alguma. O código dessas vagas é 303, código 303, para todas essas vagas aí desse vídeo, código 303. Então você vai colocá-la 303 e vai preencher o cadastro com muita calma, muita paciência, muita atenção e vai nos enviar. Nós vamos verificar que estiver no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, vamos estar enviando aí os encaminhamentos. Tá legal, pessoal? Pessoal, fique atento aí que ainda vai entrar mais vídeos aí do dia 2, ação do dia 2, ação do dia 3 e principalmente ação do dia 4. Tá legal? Enquanto essas vagas não forem preenchidas, a gente está divulgando o vídeo. A partir do momento que elas forem preenchidas em sua totalidade, nós retiramos de divulgação. Tá bom? Boa sorte, que Deus abençoe. Tchau, tchau.